Hoje a conversa é seríssima, principalmente para os servidores de Jaboatão dos Guararapes. Salve, salve pessoal, sou o Angelo Branco. Se você é inscrito aqui no canal, não é servidor de Jaboatão, não mora em Jaboatão, tá? Pode fechar esse vídeo sem estresse, porque a conversa hoje é para quem mora em Jaboatão, a conversa hoje é para quem é servidor e servidora de Jaboatão. Depois da aprovação da reforma da Previdência pelo governo federal, os estados e municípios ficaram também de fazer as suas reformas, ou adotar a já problemática e terrível e maldosa reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, ou os estados e municípios ficaram irresponsáveis em fazer as suas próprias reformas, baseado aí nas suas situações bem específicas. Em Jaboatão não foi diferente. O prefeito Anderson Ferreira, nesta semana, acaba de apresentar para os sindicatos dos servidores de Jaboatão dos Guararapes, o Sismuji e o Simproja, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Jaboatão, uma minuta com a proposta de reforma da Previdência. Acredite, o prefeito Anderson Ferreira conseguiu fazer uma reforma pior do que a reforma da Previdência do governo federal. Segundo informações vindas do próprio Simproja, os pontos colocados aqui foram os seguintes, os principais e piores. Primeiro ponto, cobrar dos aposentados e pensionistas 14% sobre os seus proventos. A contribuição hoje de quem é na ativa já é de 14% e ele quer ampliar isso também para os aposentados e pensionistas. Uma vergonha! Segundo, estabelecer prazo de validade de apenas alguns meses para alguns casos das pensões por morte e diminuir os valores dos benefícios. Isso é de uma maldade terrível. Como é que um prefeito da cidade, inclusive que quer ser candidato a governador do estado, propõe um absurdo desses? Principalmente porque coloca o município sempre em austeridade fiscal, diz que tá tudo certo, tudo maravilhoso em Jaboatão. O pior disso tudo é que em 2020, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores tiveram aumentos de mais de 20% em plena pandemia. Enquanto os servidores não tiveram aumento nenhum, fora do auxílio à população, que é quase zero, né? Eu estive na praia agora, no meu último vídeo que está aqui no ar, no canal. Eu estive na praia, conversei com alguns comerciantes na Praia de Piedade. E o prefeito simplesmente está oferecendo um auxílio emergencial no valor de R$180,00 em 3 vezes. 3 vezes R$180,00. É uma vergonha. Nesse ponto aqui, eu fico pensando e me coloco aqui como um exemplo. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, autista. Se eu morrer daqui a algum tempo, a pensão de morte pra minha filha, pro sustento dela, vai ficar como? Vai durar alguns meses? Que palhaçada é essa? Anderson Ferreira. E as maldades com o servidor público continua. Servidor esse que faz com que o município funcione, tá? É o servidor que faz com que o município funcione. Terceiro ponto aqui é o seguinte. Revogar o artigo 73 do Estatuto dos Servidores e acabar com a possibilidade de incorporar as gratificações. Ao longo da vida do trabalhador, do servidor, da servidora, ele vai ter algumas gratificações. E essas gratificações, com o passar do tempo, elas são incorporadas, inclusive levando pra aposentadoria o que é muito importante pra valorização do servidor. E isso vai ser o que? Revogado. É um absurdo. O outro ponto aqui é o seguinte. Aumentar a aposentadoria das mulheres para 62 anos e homens 65, né? Os servidores em geral. E para as professoras, a idade mínima de 57 anos e para os professores, 60 anos. Aí você pode até pensar, ah, 60 anos, tá beleza? 57 pra mulher, né? Pras professoras, tá beleza. Pros demais servidores, 62 e 65, tá beleza. Beleza não, porque você só se aposenta com essas idades, levando 60% apenas da sua remuneração. Que é o próximo ponto, né? Ele diz que reduz os valores das aposentadorias pra 60% da média da remuneração da atividade calculada a partir de julho de 1994, obrigando os servidores a continuar trabalhando até completar a aposentadoria compulsória aos 75 anos, para poder se aposentar com 100% da média aritmética de suas remunerações a depender da idade de cada servidor. É um absurdo. Eu estava discutindo com os meus alunos, né? Lá na reforma da Previdência do Governo Federal, perguntava pros meus alunos, Olha, vocês acham que o professor Ângelo tem condições de subir e descer essas escadas todo dia, dar conta de vocês, ensinar vocês, dar aula pra vocês, fazer os experimentos, fazer tudo que a gente faz aqui em sala de aula com 75 anos? Será que o professor consegue subir essas escadas de bengala aos 75 anos e consegue exercer um bom trabalho, uma boa aula pra vocês? Esses são os pontos principais das maldades do prefeito Anderson Ferreira. E a gente tem que lembrar o seguinte, se essa minuta entrar em votação na Câmara Municipal, ela vai ser aprovada por unanimidade. Infelizmente, a Câmara de Vereadores da cidade, ela funciona como um puxadinho do gabinete do prefeito. Tudo que é posto lá é votado. Infelizmente, dos 27 vereadores que nós temos, apenas uma é de oposição. E os outros 26 são do gabinete do prefeito. Então, por conta disso, o nosso sindicato Simproja está convocando aí uma assembleia geral, virtual, certo? Conjunta tanto com o Simproja como com o Sismuji, amanhã às 4 horas da tarde, pelo Zoom. Então, vamos lá decidir quais serão as nossas ações em relação ao absurdo que o prefeito Anderson Ferreira está propondo. E antes de terminar esse vídeo, eu queria mandar um recado aí para todos os servidores, servidoras, professores, professoras principalmente, que elegeram o prefeito Anderson Ferreira. Vocês também são responsáveis por isso. Vamos mobilizar a categoria dos servidores como um todo, para bater de frente com a prefeitura, para evitar essas maldades terríveis. Então, já se inscreve no canal, dá seu like, compartilha isso com os grupos das escolas, com os grupos dos servidores, até chegar isso no prefeito, de preferência. E se você puder contribuir também, a gente tem o Pix aqui para continuar produzindo conteúdo, continuar falando de Jaboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!